Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque senta que lá vem polêmica. Você tem música de Tiaguinho Didi, porque o cantor Tiaguinho compartilhou nas redes sociais que vai fazer uma turnê no próximo mês. Mas, minha gente, como assim uma turnê no próximo mês? Que turnê é essa, Tiaguinho? Esqueceu que tem pandemia, foi? Não tô entendendo. Porque os internautas não reagiram muito bem, não, viu, com o comunicado do cantor. Vários seguidores do Tiaguinho começaram a criticar a decisão do artista. Vejam só, vários, vários aí começaram a criticar. Falaram, meu Deus, quanta irresponsabilidade. Pandemia acabou, já temos 75% da população vacinada? Perguntou uma pessoa, um internauta. Vamos ver o próximo. O protocolo de segurança é ficar em casa, Tiaguinho, tá maluco? Recorde de casos notificados, variante, arrodo, que vergonha. Falou mais uma seguidora. Aí, ó, mais um internauta disse, turnê na pandemia. Isso é piada, né? Absurdo. Minha gente, realmente é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo geral. E aí, Tiaguinho fez o comunicado. Olha aqui, esse tal post dele, ó, turnê infinito chegando no Rio de Janeiro. Dias 2, 3 e 4 de julho. Como se... É, é, a venda de ingressos. Minha gente, que look, que Tiaguinho é esse, hein? Nem bota mais a música dele, viu, Didinho? Porque cancela aí, X pra ele, porque... Que situação, minha gente. A gente ainda tá vivendo pandemia. Não existe se fazer show em meio à pandemia. Não existe se fazer show em meio à pandemia.